Com gozo eu já vou para o lar celestial, caminhando, caminhando, pois não me encanta mais o prazer terrenal, caminhando para aquele lar, caminhando, caminhando, para aquele lugar onde está Jesus, caminhando, caminhando, pela mão divina de Jesus. Caminhando, caminhando, eu quero pecadores comigo levar, caminhando, caminhando, que em Cristo possam eles saúde encontrar, caminhando para aquele lugar onde está Jesus, caminhando, caminhando, pela mão divina de Jesus. E então com o meu Jesus para sempre estarei, caminhando, 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 para aquele lugar onde está Jesus, caminhando, 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 pela mão divina de Jesus.